Tá acabando com essa cor! Eu te peguei! Tem quantos buracos nisso? Pode ir! Eu te cujo! Eu te cujo! Detectando presença de mais inimigos! Tá fora da minha visão! 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 Olha! Tá perto! Tá fora da minha visão! Chegou só a hora! Queima ele, nenê! 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 Pode contar comigo! Tô te protegendo! Queima ele, nenê! Por aqui não vão ver a gente chegando! Perdi a linha de tiro! Inimigo fortemente blindado à vista! Cuidado! Tem gente circulando! Estrela do outro dos mineros! Queima ele, nenê! Tronis graça! Acertado aqui! É nada! Droga! Agora vou! Sinais vitais críticos! Aquilo já era! Expresso... Como assim? Tô aqui com você. Acho que ainda tem gente aqui. Seu idiota! Não vou deixar escapa! Acesso à sala de suprimentos liberado. Vamos pegar de surpresa. Porra, olha a sua deles! Eles tão... Daqui cê não passa. É, cai dentro. Acertei ele. Aqui, desse lado! Merda, eu dei... Já tá pertinho demais. Ponto de controle aliado por perto. Conseguiu fugir de mim! Ai, acabou. A gente não brinca em serviço, não. Tá em cima de mim! Eu tô sem saída. Mete bala em... Pega o próximo. Esse é meu. Pau, au. Bora? Eu pego esse cruzão. Batearam ele. Batearam ele. O que foi? Ah! Sai daqui, merda! O que é isso? O que é isso? Tem um monte de prazer oculto por aí. O Viena pode mostrar pra você onde achar ele. Detectado o próximo protegido por inimigos. O Viena pode mostrar pra esse filho da puta dos herdeiros quem é que manda. Nossos inimigos querem que cê pare de viver pra construir a cidade que eles querem. Mas nós, o Viena, rasgou o livrinho de regras faz um tempão. Se quiser liberdade, vem com a gente. Chave de acesso detectada. Progresso suspenso. Ação anual necessária. Começa a aproveitar o resto de tempo. Progresso retubado. Isso é bom pra porra. Ação anual necessária. Ação anual necessária. Ação anual necessária. Ação anual necessária. Todos perdemos uma parte de nós durante... Não é hora de desistir. Chegamos tão longe. E se continuar, confiança de que coisas melhores virão. Vou pra cima de... Tem um filho da puta aqui, Min... Quero brincar aqui? E Minigo se aproximando. Necessária assistência médica imediata. Minigo se aproximando. Minigo se aproximando. Minigo se aproximando. E aí 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 Recebendo pedido de apoio E aí E aí E aí E aí Precisamos que proteja um arranha-céu Isso deve demorar Espero que esteja com a agenda livre E aí 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 Agente E aí 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 Agentes da division na minha mira Sinais vitais críticos Vamos lá. Inimigo controla terminal. Sistema avariado. Sistema reestabilizado. Sistema reestabilizado. Terminal destruído. Terminal destruído. Terminal destruído. Terminal destruído. Terminal destruído. Cheio de vista. Torreta fruta tiradora de traitor. Torreta fruta tiradora de traitor. Torreta olikaa, turnedázaro entre con forms látimas. Torreta fruta traitor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Lá, lá! O que é isso? 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 Ah! Ah... Preciso de cobertura! Dá uma mão! Take it out! Forte! 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 Merda! Estão chegando perto demais! Não deixa! Necessária assistência médica imediata! Esse colete! Eu não aposto! Forte! Situação de refém próxima! Detectada! Morre! Oh, s***! 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 E aí Porra! Isso lá é hora! Vou matar um pata negra! Tem que tirar esse coragem! 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 E aí É difícil não se preocupar com o que pode estar nos aguardando E aí 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 E aí